E esse tom de voz Eu reconheço misturado medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar E eu achei que só dava alimentar Com a loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prende na dor Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É E na hora que te finge Foi melhor do que eu imaginei Se soubesse tinha feito um antes Do fundo Você foi um bom ex-amante E na hora que te finge Foi melhor do que eu imaginei Se soubesse tinha feito um antes Do fundo Eu sempre fui um bom ex-amante Eu sempre fui um bom ex-amante É o fim daquele medo Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prende na dor Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Se acontecer É E na hora que te finge Foi melhor do que eu imaginei Se soubesse tinha feito um antes Do fundo Você foi um bom ex-amante E na hora que te finge Foi melhor do que eu imaginei Se soubesse tinha feito um antes Do fundo Você foi um bom ex-amante E na hora que te finge Tá cá, mulher Lota e pé É o fim daquele medo Do povo É o fim daquele medo Do povo E a tiro embora Não vou deixar levar Nenhuma lembrança Nessa cor Vai ser difícil Iniciar e apagar na memória A dor da nossa história E o que a gente viu E vai levar o tempo Não vai ser fácil Esquecer que não existe Sentimento Sua imagem ainda é forte Dentro do meu pensamento Ai, eu não aguento Ai, eu não aguento Eu só queria que você Pedisse pra eu ficar Mandasse eu calar a boca E mudar de ideia Mas eu tô vendo que já era Eu só queria que você Deixasse pra amanhã E de manhã tenha certeza Que estaria tudo bem E pena que perdeu seu juízo A cega a gente era mais que isso E vai levar o tempo Não vai ser fácil Esquecer que não existe Sentimento Sua imagem ainda é forte Dentro do meu pensamento Ai, eu não aguento Ai, eu não aguento Eu só queria que você Pedisse pra eu ficar Mandasse eu calar a boca E mudar de ideia Mas eu tô vendo que já era Eu só queria que você Deixasse pra amanhã E de manhã tenha certeza Que estaria tudo bem E pena que perdeu seu juízo A cega a gente era mais que isso Eu não aguento Eu, eu não aguento Eu, eu não aguento O relógio está girando, está girando, está girando E eu aqui perdendo o tempo, perdendo o tempo Cheguei no limite, se não muda sua postura Vou embora correndo Já tá pronto o meu mal e eu não tô levando nada, nada que é seu Faz pra facilitar, pego minhas roupas e sumo, eu sumo Decida aí, que quando ver vou dar uma moda na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender Que no supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vim de imédia pra saudade Decida aí, que quando eu vou dar uma moda na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender Que no supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vim de imédia pra saudade O relógio está girando, está girando, está girando E eu aqui perdendo o tempo, perdendo o tempo E amanhã tem mais um instalado, repeto a novo, né Renancio? E já tá pronto a minha mala e eu não tô levando nada, nada que é seu Hoje o menino tá mais ou menos Eu não vou te esquecer em questão de segundo Pego minhas roupas e sumo O racharia do racha, nossa senhora do outro tá estourado, hein? Tá junto, misturado com a gente aí Enquanto eu vou dar uma moda na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender Alô, boi, bago de Boa Sica Isso aí é safadão de Boa Sica estourado, hein? Vai estourado Decida aí Enquanto eu vou dar uma moda na cidade Asa branquinha No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vim de imédia pra saudade Taca, mulher Taca, mulher É cruz de imitação Alguém me disse que você falou E se deu mais que não cabeçou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava Vim Vender demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração teimoso Só dá nem sair Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração teimoso Só dá nem sair Quem chorava hoje Quem sorria hoje Chora pra mim Passou tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje Quem sorria hoje E chora pra mim Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora Alguém me disse que você falou Alguém me disse que você falou Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração teimoso Só dá nem sair E o seu começou hoje Quem chorava hoje E o seu começou agora Quem chorava hoje Pra mim Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora Tentei demais e você não deixou Tentei demais e você não deixou Tirar pra mim Terceio Movimento Bonito né Haha Que bonito Que senão mais linda Será que eu estou atrapalhando Casalzinho aí Bele show Você tá de brincadeira Então é aqui o teu salão Toda quarta-feira E por acaso esse motel, é o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu do céu, agora me tirou do chão E não precisa se mexer, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção, um a zero pra minha intuição Não se sinto na cara dele, eu pato em você Pra ajudar a pagar o homem que me satisfaz, tome aqui os cinquenta reais Não se sinto na cara dele, eu pato em você Não vim aqui atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar o homem que me satisfaz, tome aqui os cinquenta reais Bonito, né, Branquinha? Que bonito Que cena mais linda, será que estou atrapalhando? Casalzinho aí Ele deixou, tô atrás de brincadeira Então é aqui o seu salão, toda quarta-feira Hoje o menino tá bom E por acaso esse motel, é o mesmo que me trouxe na lua de mel E agora me tirou do chão Foi por leragem E não precisa se mexer, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção, um a zero pra minha intuição Não se sinto na cara dele, eu pato em você Não vim aqui atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar o macho que me satisfaz, tome aqui os cinquenta reais E não sei se dou na cara dele, eu pato em você Pra ajudar a pagar o macho que me satisfaz, tome aqui os cinquenta reais E eu ainda te dou dois reais Ai, 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 traz meu troco não Vê, sou besta Pra ajudar a pagar o macho que me satisfaz, tome aqui os cinquenta reais Um e cinquenta é troco Às vezes acho que eu devia te dizer, mas às vezes Que eu te amo e te quero, mas que eu te uso E nessa noite vem morando aqui, aqui, bem Tem gente que chega e muda os tonos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sei até pra onde ir E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vinha pra sumar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E nem precisa rimar E nessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que vinha pra sumar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu O amor da sua vida sou eu 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 O abraço mais sincero, o beijo mais gostoso É meu, só meu Um dia mau, chega para quem merece Ter um dia mau, não é irracional Taca, mulher Eu sofro ao te ver Arrogante, mas precisa estar no instante pra você olhar Pra trás e perceber Que sou eu O tempo te segurou do seu coração ao todo Sou eu O abraço mais sincero, o beijo mais gostoso É meu O tempo te segurou do seu coração ao todo Sou eu O abraço mais sincero, o beijo mais gostoso É meu O tempo te segurou do seu coração ao todo Sou eu O abraço mais sincero, o beijo mais gostoso É meu Sou eu Sou eu Sou eu O que é isso?